Tira este feitiço dos teus olhos Não provoque assim o meu desejo Não me assanhe assim com seu abraço Nem me deixe louco com seu beijo A gente sempre começa assim Paixão e loucura se entregando Você vem tão linda só pra mim Num piscar a gente está se amando Gosto desse amor Gosto Gosto quando a gente se ama Gosto desse amor Gosto Quando explode sobre a nossa cama A gente sempre começa assim Paixão e loucura se entregando Você vem tão linda só pra mim Num piscar a gente está se amando Gosto 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 quando a gente se ama Gosto desse amor Gosto 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 quando a gente se ama Gosto desse amor Gosto 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 Gosto